Nem sempre upar no Bloxfruits foi uma glória, e hoje eu estou aqui pra provar que, cara, existem ilhas difíceis, e a magma é uma delas. Essa aqui é a ilha do vulcão, a pior ilha pra você se upar no Bloxfruits. Isso tudo vem ao simples fato dos personagens aqui, eles conterem o haki do armamento. O haki que faz com que eles consigam atingir frutas logias. Talvez agora não tá funcionando, porque esse daqui, ó, ele não tem logia, tá vendo? Tá vendo? Opa, pera, ele não tem haki, né? Tá vendo que não tem haki? Então ele consegue me acertar tranquilamente, esse daqui, tipo, esse aqui, opa, ele consegue errar tranquilamente, né? Mas esse aqui ele tem um haki, então esse aqui ele acerta, mano. E é por isso que upar nessa ilha é tão complicado, porque, cara, é muito chato você enfrentar esses carinhas. A gente pega a fruta logia pra isso realmente acontecer, né? Tipo, pra gente poder conseguir derrotar ali tranquilamente e não sofrer dano. Só que aqui nessa ilha isso acontece, cara. Isso é muito triste, cara. É muito god quando a gente encontra os NPCs assim, tipo, de boa. Mas quando a gente pega aqui, tipo, que nem o outro ali que tem o haki do armamento, aí é meio pai. É bom. Mas, né, não são todas as ilhas que tem isso, né? É só na bendita ilha do vulcão aqui. Acho que, tipo, isso daqui é pra realmente testar se você, tipo, não vai desistir do bloco de frutos no meio do caminho. Porque se você passar dessa ilha aqui sem se estressar, meu parceiro, com certeza você vai jogar bloco de frutos tranquilamente, tá certo? Eu acabei que não joguei tanto, né? Não upei tanto. Até porque, né, mano, tinha que chegar esse fatídico dia. E o negócio é o seguinte também, né? Eu acabo que nem tô usando tanto a minha fruta. A logueia que mais tá só por, né? Por isso tá porque é o seguinte. Logo, logo no segundo mundo, eu já simplesmente vou... Eu já vou tentar pegar o próximo estilo de luta. Então, tipo assim, pra eu pegar o próximo estilo de luta, que no caso é o super-humano, eu preciso ter 300 de maestria. No Paço Sombrio, que é o Black Lag. Eu preciso também ter o estilo de luta elétrico. E também no Water Kung Fu, né? Nos Karate dos Homem Peixe. Então agora, pra mim, não faz muito sentido eu upar a fruta, né? Tipo, é legal eu ter a fruta. Mas aqui também, na onde eu estou exatamente, não interfere ela ser logueia ou outra coisa. Então, por isso hoje, eu pensei no seguinte. Já que ter uma fruta, logueia ou não, agora, no momento, pra mim, não faz tanta diferença. Por que não trocá-la, né? A gente já ficou... A gente já ficou... Nossa, eu achei que eu tinha ficado preso ali. A gente já ficou um tempo com a Ice, muito boa, me ajudou bastante. Mas aqui na Ilha do Vulcão, cara, não vai me ajudar em nada. Sinceramente, vai mudar nada. Então, talvez, a gente consiga até encontrar, pegar uma fruta melhor que dá pra gente usar ali. Agora, dessa vez, não vai fazer tanta diferença. Pode ser logueia, não logueia, para messias, zoã, enfim. O que quiser que seja, pode mandar. Só tem que ser uma fruta interessante, né? Eu até tenho algumas aqui. Deixa eu ver o que eu tenho. Ó, eu tenho... Nossa, eu só tenho as frutas do golpe. Só as frutas do golpe. Eu tenho a Falcon, eu tenho um espinho e eu tenho uma mola. Cara, eu não tenho mais nada de interessante. Eu tinha pegado a terremoto bem no começo. Talvez hoje ela pudesse me ajudar, né? Mas... Agora, já era, né? Deu comi ela. Enfim, eu já tô chegando até aqui na Ilha dos Musquecos. Olá, Musqueco! Cadê o Musqueco? Onde vai? É o Príncipe Naruaito. Já estamos chegando ali e vamos ver o que nos... Cara, espero que eu tenha sorte. Porque, meu amigo, se eu pegar uma fruta cocô... Eu não vou comer, não. Eu não vou comer, não, mano. Ah, não vou. Não vou. Mano, trocar uma ice, por isso aqui tô de boa, cara. Tô de boa. Tipo... Mano, olha as frutas que eu peguei. Tipo, fruta da mola. Fruta do espinho. Fruta Falcon. Não vou trocar, não. Não vou. Me recuso. Me recuso. E, cara, gastei mó grana pra vir essa porcaria. Ah, não, mano. Cadê meu barco? Véi, que era embora. Nossa, eu vim de lá de longe. Lá do vulcão. Pra chegar aqui. Ah, mano. Que dor no coração, cara. Veio uma spin. Essa é a fruta do giro. Ela não é nada interessante. Ela até tentou ser melhorada, mas... Não rola. Hoje o mar não tá pra peixe. Que tristeza. Bom, eu... Não! Não! Ah, não, mano. Eu juro que foi sem querer, cara. Eu achei que eu tinha pegado a missão. Eu não li. Eu fui no automático. Ah, eu comi a fruta. Ah, eu comi essa porcaria, mano. Ah, não. Ah, não, mano. Por quê, cara? Por quê, mano? Ah, não, velho. Ah, mano. Eu comi spin, cara. João, o que a spin faz? Ela é boa. Usa que ela é boa. Essa aqui é a spin, galera. Uau, hein? Uau, hein? Ah, mano. Ô. Nossa. Ah, mano. Eu tava aqui conversando com vocês na interação, tá ligado? E agora nem loguei eu tenho mais, cara. Vou pelo menos finalizar aqui pra ver se libera algum ataque, né, mano? Pô. Ah, liberou F. Que eu acho que só voa, né? Pô, que da hora. Pelo menos eu tenho uma fruta que voa agora. Olha que super divertido, cara. Uau, hein? Uau, hein? Que legal, hein? Eu estou muito feliz por ter comido essa minha fruta aqui sem querer, hein? 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 Meu Deus, hein? Muita gente vai achar que foi pra criar entretenimento, mas não foi não, hein? Porque agora eu não tenho uma fruta logueia. E eu tô lascado. Ai, ai, mano. O que que eu faço, véi? O que que eu... Mano, tem que ser eu pra apontar umas dessas, né, cara? Nossa, não deu nem pra derrotar. Nossa, mano. Ai, cara. Essa spin é horrível. Tá, nada contra. Tipo, se você gosta do spin, você é louco. Só isso que eu tenho pra dizer. Deixa eu dar um chute aqui. Parei. Oh, parei no limite. Nossa, mano. Acabei de pegar 50 de maestria. Uau, hein? Peguei ali o próximo ataque, hein? Um incrível ataque tornado, hein? Uau, hein? Muito bom, hein? Olha. Me deu até dor de barriga. Tornado. Nossa, que ataque bom. Deu muito dano. Ai, mano. Essa fruta não dá dano, cara. Essa fruta não dá dano, mano. Ah, o tornado é melhorzinho, mas mesmo assim, cara. É, tipo... O helicóptero aqui funciona? Não. Funciona nada. Esse helicóptero aqui é... Puro golpe. Nossa, mano. Ó, o tornado. Ó, uhul, hein? Tá, agora... É, conviver com... Nossa, eu juro que foi muito sem querer. Eu juro que foi muito sem querer. Bom, de qualquer jeito, agora eu tenho que conviver com isso. Não tem muito pra onde eu correr. Eu vou ter que usar essa fruta. Torcer pra que logo eu, pelo menos, consiga uma loguinha de novo. Espero que seja light. Música Música Música